Fala, galera, que sou eu, né, professor Alex Sander, e hoje eu trago pra vocês a correção do PET 4, 2021, sexto ano em inglês, semana 1 e semana 2, né, gente, aqui é o professor Flash dos PET, né, mas antes de começar a correção, né, se inscreve no canal, hein, rumo a 400k, né, bora inscrever sem parar e sem medo que o botão não vai te morder, bora inscrever no meu canal de jogos Alex e O, hein, rumo a 10k lá, hein, te espero lá, hein, deixa aquele super like maroto aí no vídeo, compartilha o vídeo com todos os seus amigos e ativa o sininho, né, que só que você tem correção de PET durante o ano inteiro, todas as matérias e semanas do sexto ano, hein, PET 5, vale nota, hein, bora grande que 10zão? Só aqui no canal Biomedicano, a gente esmaga os PET, bora esmagar mais um PET, bora amassar o inglês semana 1 e 2, sexto ano, então a gente esmaga, vem comigo. Semana 1 e 2, né, unidade temática, estratégia de leitura, prática de leitura e fruição. Tema compreendendo a imagem, né, gente, então dá uma lida no seu PET 5, né, só ficar apto a responder qualquer questão, né, já leu, então vem comigo. Então, na atividade 1, olha as imagens, né, pra responder as questões, né, ah, ainda estamos vivendo esse momento delicado em nossas vidas, né, temos que agradecer aos profissionais de saúde por tudo que tem feito por nós nesse momento que lutamos contra o Covid, né, como podemos fazer esse agradecimento em inglês, né, reflita um pouco sobre o assunto, escreva em inglês o que você diria a eles hoje, se precisar recorrer a um dicionário, né, ou o tradutor, pode ficar à vontade, não recorrer também ao canal Biomedicano, né, então uma resposta pessoal, né, gente, Então, deixei em inglês, né, gente, obrigado, profissionais da saúde, né, por todos os contatos que vocês tiveram, né, com nossos familiares, nossa família e nossos amigos, né, então você tem que escrever em inglês, tá, gente, então essa é a sugestão de resposta pra vocês. Bem, complete a frase abaixo com as palavras da caixa, depois escreva o que diz na frase, né, então, aí eu completei aqui, tá vendo, as palavras da caixa, beleza? E aqui, né, traduzi aqui, então, obrigado, profissionais de saúde, por todo o cuidado que vocês tiveram com a nossa família e amigos, beleza? Atividade 2, então, né, ainda utilizando a imagem, né, qual a profissão que é mostrada acima, né, só só marcar um xzão, né, gente, molezinha, né, é o doutor, né, é o doutor. Atividade 3, completa, a gente faz usando o vocabulário abaixo, né, então só completar aí usando o vocabulário abaixo, beleza? Aqui tá, ó, aqui, em um banco, em uma loja, em um hospital, em um escritório, em um restaurante, né, as pessoas têm que usar esse vocabulário, né, então, o A vai ficar, né, tá vendo aqui, ó, em um hospital, o B, em uma loja, o C, em um escritório, o D, em um restaurante, né, e a última E, né, é em um banco, beleza? Atividade 4, sobre você agora, né, o que você quer ser quando crescer? É uma pergunta interessante, né, todo mundo quer ser um monte de coisa, eu, quando era pequeno, eu queria ser biólogo marinho, né, e hoje em dia, né, eu faço aí pós-graduação de biologia marinha e sou biólogo, né, então, é isso aí. Então, a resposta do pessoal, né, responder o que você quer ser quando crescer, beleza? Eu quero ser quando crescer um cientista, né, já sou um cientista, né, então, essa é a minha resposta, a minha sugestão, né, você pode botar o que você quiser. Então, é isso, né, gente, a nossa nota de correção, né, de PET 4, 2021, inglês, sexto ano, semana 1 e semana 2, né, gente? Garantiu aquele 10zão? Bora garantir também matemática, português, tudo aí, ó, no playlist, vai lá ser feliz e garantiu aquele 10zão que pede semana e nota, hein, professor, sempre salvando a pele de vocês, né, bora salvar a pele do professor? Então, bora se inscrever no meu canal de jogos Alexi Uro, no meu canal do Medicando, hein, só tá pedindo 12 inscrições, né, 12 reais, hein, e também usa meu código no Cauê que eu ganho um dinheirinho, você também ganha, ainda ganho super salvo, né, só aqui no canal que a gente esmaga os PET, né, então, bora continuar esmagando todos os PETs, né, bons estudos.